Meu amor, diga por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou, nem se enganou, está sozinha agora, senhoré? É hora de ir a ninguém. A saudade é solidão, aperta o coração, as horas quase não passam, estou vivendo, vou viver, estou perto de você, as lembranças me maltratam. Agora, volta, meu amor, vem completar a nossa cama, vai, volta, meu amor, meu amor, meu coração vou te chamar. Meu amor, vem a nossa com seus beijos, volta, meu amor, meu amor, se também for seu desejo. Ai, meu Deus! Alô, Tocantins! Canção de Goiás, do Norte e do Norte. A saudade é solidão, aperta o coração, as horas quase não passam. Estou fazendo agora, estou vivendo, estou vivendo por viver, estou perto de você, as lembranças me maltratam. Agora, e vai! Volta, meu amor Vem comprando a nossa cama Volta, meu amor Meu coração por te chamar E vai, e vai Volta, meu amor Vem adorçar por seus beijos Volta, meu amor Meu amor E também por seu desejo Amarão, amarão